Cris, eu não acredito que tu engoliu um trem maior do que tu. Nossa senhora. Que goelona, meu amor. Droga. Mamãe, nem conseguiu filmar, tô engolindo esse negócio. Que... Não sei nem que diabo era aquilo. Um lagar. Tu já vai? Tu já vai? Isso lindo. Já vai? Tá cedo. Cadê tu?